Saudações a todos, eu sou o Genésio, meu canal Gênesis Almas. Vou fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês uma mensagem de um irmão que me mandou e também pedi para vocês que me ajudem a responder para ele. Então ele diz assim, irmão Genésio, eu gostaria que o irmão falasse alguma coisa sobre uma igreja nos anos 80 até 90, chamada Olaria, ficava numa Olaria, essa igreja é em Perú. Então gostaria que o irmão falasse algo, o irmão que foi da freguesia aí, que é da freguesia, deve ter congregado lá, deve conhecer, né? O cooperador lá, o irmão Rubens Sernick, esse nosso irmão, ele pergunta, o que aconteceu com esse cooperador, meu querido? Esse cooperador aí foi sentado, ele já faleceu, o que aconteceu com ele? O que era o culto? Eu sempre tive curiosidade, vontade de congregar, mas nunca consegui. E me diziam coisas maravilhosas dessa igreja. O que o irmão pode falar? O irmão lembra de alguma coisa? Lembra, irmão? Lembra, eu vou contar aqui sobre o que eu lembro de lá e peço a todos que virem e que ouvirem esse vídeo, também compartilhem aí o que vocês lembram debaixo do vídeo aí. Coisas, curiosidades que vocês lembram dos tempos que vocês congregaram também. Comenta lá quando vocês congregaram na olaria em Perus, ok? Então, a gente levantava, tipo, logo de manhã, né? O culto, se não me engano, era 10 horas que começava lá. Então, a gente levantava cedo, eu morava aqui na região da Brasilândia, pegava o trem até Perus, de Perus até lá não tinha condução. A gente andava pelo meio do mato, já ia pelo meio do mato, descia da estação, já entrava no mato. E a Irmandade já ia pelo meio do mato. Você via a gente cantando o hino, tudo, andando pelo meio do mato, né? E quando eu chegava na igreja, a igreja era no meio de um pasto, no meio de uma planície, onde ela ficava, numa olaria, né? Só mato. E lá os irmãos paravam os carros mesmo ali do lado, irmão. E quando se entrava na igreja, ali a primeira hora antes do culto já era um culto, porque ninguém ficava como fica hoje, né? Conversando, indo para o banheiro, não, não ficava. Até as crianças ficavam quietinhas. Então, irmãos, a Irmandade aqui lá era espiritual. Ia lá para louvar a Deus, para receber dons e para se alegrar mesmo. Então, ali, meia hora antes já era um culto. Era a pessoa orando, 10, 15 minutos ficava ajoelhada, outras lendo a Bíblia, outras glorificando. Tinha muitos que manifestavam em línguas. E ali, na hora que começava o culto, já estava naquele clima. O Espírito Santo já estava ali. Já estava envolvendo as pessoas, envolvendo os irmãos. Então, quando começava o culto, irmão, era testemunho maravilhoso, de milagre, de maravilha. Então, irmãos, ali a Irmandade, irmãos, era como se tivesse ligado mesmo no céu. A igreja tremia as paredes. Então, era um culto maravilhoso. E o dom do nosso irmão também, nosso irmão Rubens, também era um dom pentecostal. E a igreja, irmão, era liberada. Você podia dar glória, você podia manifestar. E a igreja subia até o céu. Então, era um tempo maravilhoso. Essa igreja era diferenciada. Os irmãos que congregavam lá, todos os irmãos cooperadores que congregavam lá, eram irmãos com dons especiais, dons espirituais, pentecostais. Então, foi um tempo glorioso. Essa igreja era mesmo diferenciada. Eu me lembro, irmão, que muito me alegrei ali com os irmãos. E cada culto, irmãos, era uma festa. Então, o irmão aí lembra, e quero lembrar, Igreja da Olharia, em Perus, anos 80, 89, 90, nesse período aí, ele queria informações, e aqui eu dou as informações que eu me lembro do que eu vi nessa igreja quando congreguei. E vocês aí também, que estão nesse vídeo, se você congregou na Olharia, ano de 80, 89, por aí, se você congregou, conta pra nós lá, alguma coisa que você viu lá, que você se lembra de lá, e conta como que era o culto, e confirma aí o que eu falei. Cultos maravilhosos, pentecostais, a igreja subia, e era uma alegria só. Quando terminava o culto, a irmandade voltava pelo mesmo caminho, pelo meio do mato, até onde pegava o trem na estação. Irmãos, e ali, o culto continuava no meio do mato, era incrível, porque se ouvir pessoas manifestar, se ouvir irmão manifestar línguas, cantar hino no meio do mato, glorificar, então a gente continuava o culto até chegar na estação. Então, maravilha, o culto começava quando você descia da estação, ia pra igreja, e terminava quando você chegava na estação pra ir embora, o culto continuava, ok? Então, uma alegria total. Então, é isso aí. Quem congregava na igreja da Olaria Perus nos anos 89, e que se lembra de algum fato, coloca aqui, todos os irmãos aí da congregação, quem não é da congregação hoje está em outras igrejas, mas que se lembra, coloca aqui informação, irmãos, sobre a igreja de Perus Olaria. E mais uma coisa, o irmão Rubens, o que aconteceu com ele? Ele foi sentado, ele faleceu, onde que ele está hoje, se ele está vivo, o que aconteceu com o irmão Rubens? Fiquem na paz, aí está, meu querido irmão, a resposta do seu vídeo, espero que outros irmãos coloquem aqui informações que possam enriquecer isso que eu falei. Fiquem na paz, até a próxima.